O que é isso? Olha então, hoje temos aqui um carro diferente, neste caso uma carrinha diferente, uma 5 cilindros e como é diferente vamos fazer um vídeo diferente. Temos o preparador e o dono lá atrás, hoje é, perdi a cabeça, hoje é a 3, fiquem por aí, façam já aí o like, subscrevam, coiçam só os 5 cilindros. A carrinha é familiar, mas cuidado, passou de 261 troques para 300 e... já falamos disso, fiquem por aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ora então malta, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, andamos aqui com o amigo Rui e com o amigo Ricardo, presente-se e diga olá. Olá, já estamos no ponto de encontro, andamos aqui com o preparador desta bela carrinha, desta bela 5 cilindros e com o dono. É um carro diferente, é aquele carro típico de cota, mas espera aí, não é todos os cotas que têm um carro destes, isto é, tem um toquezinho jovem. Então, amigo, e que é que andamos hoje? Isto é uma carrinha, qual é a carrinha? De origem, vamos falar em padrões de origem. Andamos numa V70 2005, uma T5. Uma T5, 5 cilindros aqui à patrão. Já tem o motor 2.4, tem caixa de 6 e vem com 260 cv. E quais foram os espaços de origem que tu disseste assim, bem, isto é bom para mim? Pois. Então, contactaste aqui o amigo, o preparador e quais foram os espaços que ela levou? Não, este carro a nível de internos, o motor mantém-se de origem, não houve qualquer tipo de alteração. É um motor já robusto, aguenta-se a bomboca. Aguenta-se bem. Aguenta-se bem. Mantivemos o completamente original no interior, apenas o turbo levou com uma MFS ligeiramente maior, também não muito, porque o cliente também é um bocado especial, ele não quer nada. é de exageros. Sem querer baixas, médias e altas, ter ali um misto. Agora aí está. Não ser aquele uuuuuh e só andar lá em cima. Sim, ele quer uma coisa mais linear, também porque ele anda no dia a dia com os filhos dentro do carro. Pois. E nem pode dar muito barulho também. O escape. Tem que ter força em baixas. Agora aí está. O escape é um ferritas, é uma linha já um bocado cara, mas... Mas a linha toda? A linha toda completa. Mas o que? Desde o... Downpipe até à traseira do carro. Ah, downpipe e qual é a medida? Tem o catalisador, sai a 76mm do turbo, faz o downpipe a 76mm, tem o catalisador desportivo, depois passa para a ressonadora e depois limita apenas a 63mm até à saída da parela de escape. Ou seja, anda tranquilo. Barulhos. Nada de problemas. Dá para perceber. Notas o barulho do motor. Notas o barulho do motor porque ele é canhão. Ele é um motor grande. Agora em termos de escape não, vai aqui tranquilo. É bastante perreira. É mais a nível de segurança, sistema de travões carbotec, tem discos maiores, as pastilhas também têm... Vamos ouvir o motor. Já se viu, com ultrapassagens não temos problema. É acelerar e ele anda. Quase não precisas reduzir. Nada, nada. Continuando. Depois tens as barras estabilizadoras, ele meteu umas da IPD que são muito mais rígidas. Faz com que um carro que a altura de origem, que é o caso deste, não adoram muito. Não te esqueças que vais a dizer. Quando não estou fém, ele pá 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 pá. É a única coisa que está mais nas vistas ainda é quando se tira ao pé do acelerador. Pois é, pá 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 pá. Não sei se se ouve bem na câmara. É engraçado. Depois a gente tenta apanhar ali de fora, mas ouve pá 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 pá. Até ele tem a barra à frente e a barra atrás. As barras estabilizadoras têm também as barras de aproximação. Já atrás de origem uma, ele meteu uma segunda à frente por cima e meteu uma atrás dentro da mala que também é discreta não se vê. Neste carro fica tudo muito discreto. Para quem olha... Para quem olha, este é uma simples carrinha Volvo T5 que foi uma familiar. Não dá a mínima noção... Não há espiga nenhum para andar na rua. Nem tem a noção do que é que está aqui. Qual é a potência disto? Agora está com cerca de 380 e qualquer coisa cavales. 380 cavales na carrinha do Cota. Na carrinha do Cota. Ou seja, apanha aí os desportivos dos putos e lá vai o Cota. Já apanhou alguns desportivos e ficam a coçar a cabeça. Olha o olho deste. É escraver, pá pá. Na embreagem de origem nada alterado. Nada alterado. Mas na embreagem não se torce. Está tranquilo. E corta às 7h30 agora. Foi aí é que ele aumentou um bocado ligeiramente a rotação para tirar mais perfeitura, mas de resto... A centralina que ele tem é programável ou teve que levar outra? Não. A centralina é original só que existe. É o Viva Performance. Não, a centralina é da origem. É de origem. É uns cabos de conversão que consegues fazer toda a adaptação que necessites. Ah, fazes externamente à centralina. Apenas ligas ao carro e tens todo o display, tudo que consigas alterar. Sim, sim, sim. E até se ligares o portátil tens todo o tipo de informações. Se andares a ligar, fiz a centralina lá fora. É tudo ligado aí ao OBD. Ao OBD, sim, sim. Permite-te ajustar o que quer que seja. Isso é isso. Acaba por ser mais Económico. É muita perreira. Os cabos são um bocado puxados. É. Eu estava a dizer que era Económico. Se calhar não. Se calhar não. Se calhar não. Suspensão. Ela está original. Original. Sim, amortecedores e módulos. Mas são novos. Nota-se que ele está o adornar de um carro familiar. É isso que o carro é. Tu queres o carro para ter um misto. Puxas quando queres curtir, mas não metes aqui ninguém aos saltos quando vais a passear. Não é que ele não queria baixar. 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 Tem baixas. Se iria pa pa pa. Não. É um K24. Sem responder de baixas. É um K24. De origem. É. É em referência dos ondas. É um K24. Aí aos tiros. Mas dá uns grandes tiros. Dá uns grandes tiros. A andar assim no dia a dia não podemos pedir mais nada. Isto é um Volvo. Não é? É um Volvo. Super confortável. Silencioso. Ar condicionado faz um fresco que parecem que saem pinguins da estofagem. Não é? E os consumos não são mais? Os consumos é que isto faz assim com esta modificação. Ah. Entre o 11-12 é o que eu faço. Não consegue andar a puxar. Mas normal. Sim. Sem andar a puxar. Quando é para puxar. Olha lá. Pá. É terceira. É terceira. É terceira. É terceira. São 380 cv nas rodas da frente. O Volvo. Sim. Era o que a gente estava a falar ali. Off camera. Os Volvos são todos muito ali à frente. É muito pesado. Este carro ainda pesa aqui. Isto ainda é pesadinho. 1.700. 1.700 kg. Sim. Isto quando começas a fazer velocidade isto deve parecer um comboio. Isto não é? A partir da terceira. Isto quando vais à Alemanha dá-te quanto? Nunca. Nunca vi. Mas ela vem limitada de origem a 250 e está deslimitada. 280 fases. 280 fases à vontade. Ou seja, ela marca 260 e tu estás 280 fases à vontade. Um espetáculo. Não. Ela sai e sai muito ruim. Forte de chegar a dizer velocidade não é? Ou seja, ele sai bem mediante o peso que traz o alertador. Ou seja, ele sai bem mediante o peso que traz o alertador. O mordo dele é, quando isto começa a andar para a frente, começa a fazer velocidade, saem um da frente. Os Type-Rs, coitados não é? Com 380 cv a fazer velocidade nisto, vais sempre o quê? Pisco para a esquerda e digo o farol sempre a dar. A nível de cisa saem ligeiramente à frente. Mas a partir da terceira, quarta... É que ficas limitado a nível trocado de caixa, como é um bocado muito pesado. E tem binário, se tu destrocares de qualquer maneira, muita gente dá cabo das primeiras mudanças. Por causa desse tipo de trocas, mas depois, com licença. É com licença Mauta, vocês estão a ver esta carrinha familiar. Um dia que vejam ela na rua, desviem-se, que ela vai andar para a frente como gente grande. Não vai ali a empapar aos 220, 230, isto pum 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 é sempre a se matar. 220 é quarta não é? Quarta a quarta é quarta uns 230. De resto, planos, é assim que queres, não procuras, está acabado, é assim que fica. A gente andava a falar já há bastante tempo. Já há bastante tempo. Agora foram os travões, que foi a última coisa. Sim, a nível travagem, o que é que ela tem? Ela tem discos tarox, F2000, e tem carmotec, pastilhas, a XP12 à frente, XP10 atrás, tem malha de aço, e tem aquele óleo, o Castrol SR. Sim, sim, ou seja, travagem também não se queixa, aguenta também aqui a tonelada e tal de peso. Eu estou a notar, ela travas, tem um travado suave. Sim. Mas se lhe deses um cheirinho a mais, ela amostra logo, ela amostra logo. Normalmente estes carros assim grandes, é esse o receio que dá, é a gente travar muito em cima e ela depois não ter força para aguentar o peso. Mas, digamos, para o uso que procuras, está mais que suficiente. Aí tem os radiadores. Mais? Os radiadores, faz o radiador de água e o intercooler, tudo idêntico ao de origem, completamente em alumínio. Mas com dimensões mais grossas? Sim, ficam mais, são mais largos, as linhas também são mais passadas. O de água e o intercooler. Com as dimensões do de origem, um bocadinho aumentados. Mas é o desenho... Ou seja, encaixam no sítio de origem e tudo. A dimensão é que é ligeiramente mais... A litragem. Na barra frontal tivemos de retirar as borrachas de proteção e mesmo assim fica quase encostado. Tem de ficar ali numa pequena margem para não haver um perigo de romper. Mas lá está, para quem olha para fora, é um carro normal. É um carro normal e não topa que está aqui um IC e nem potência há mais. A nível potência há aqueles pequenos melhoramentos que foi o que Ricardo quis. Quis pequenos melhoramentos que não fosse nada de exageros. E apesar de um motor, consegui explorar os 380cv com o motor de origem. Com o motor de origem. Atenção, são 380cv com o motor de origem. Às vezes o pessoal não confia assim muito nestes motores com medo de fazer potência. Mas isto faz potência fiável. Faz potência fiável. A nível de pressões turbo, lá está. O turbo é bastante fiável. Subimos ligeiramente a pressão acima de supostamente o que seria de esperar. Mas de resto, não tem entonações, não tem qualquer tipo de falhas. Ele faz ali... Ele faz um pico, um 7. Ele faz um pico, um 7 e instaliza um 5. Um 5, um 6. Um 6 e depois começa a baixar a partir das 5. Não, mas é a mudança que tu vais, carregas e é logo. Começa a escrever. O carrinho tem muita força mesmo. São 500. São 500 de binário? É. Pois. Não é brincadeira nenhuma. Em termos de preparação? Fizeste para a malta que tem um Volvo e quer fazer um Volvo? Sim. Onde é que se dirige? Como é que é? Como é que se chama? Sou João da Talha, junto ao continente. É ligeiramente perto. É o ponto de orientação mais fácil. É uma oficina relativamente pequena. Começámos nisto há alguns anos na brincadeira. Amigos desempregados. É. Juntaram-se todos. Começámos a brincar. Eu já trago o gosto. Comecei em 2004 com a Volvo. Fui aprendendo. Nunca trabalhei na Volvo. É a questão que toda a gente me põe. Mas especificaste neles. Foi o meu primeiro carro. Comecei a aprender, a ter conhecimentos com pessoas da Volvo. Foram-me explicando aquilo que eu precisava. Depois passou para lá do que eu precisava. O que eu já necessitava a nível de carros de outras pessoas. Fomos sempre tentando melhorar as coisas e investir mais no negócio. E no material? Correu bem. Até que decidimos. Fiquei na altura desempregado. Estive-me a agarrar à brincadeira. Porque deixou de ser brincadeira. E começou a ser rentável. Hoje em dia já continuamos um bocado discretos. Nada de muito espampanante. Temos um carro ou outro para brincar. Sim, sim, sim. Temos agora alguns projetos em mão. São vários para tão pouco tempo que a gente tem. Mas a malta dos Volvos está a aderir. Não, há muita malta que já vem de norte a sul do país. Já reconhece o trabalho. Era o caso do Ricardo. O Ricardo eu nunca o tinha visto. Foi por um amigo meu. Um amigo nosso. Era amigo comum. Que foi à oficina uma vez. Depois meteu-me ao carro a fazer revisão. Para dizer-lhe que era para ver se realmente era como o que ele estava à espera. Porque há muita gente depois tem medo de desmontar certas peças de tabli e ir lá à frente andando um bocado à procura. Ele foi me ir aos sítios. Agarrei depois e houve mais uns pequenos pormenores que lhe chamei a atenção. E ele ficou um bocado admirado. Então depois começou a encaminhar-me. O Ricardo tinha um projeto mais alargado. Porque lá está. Não se podia mexer na estética do carro. Não se podia alterar rigorosamente nada. Que tirasse o aspecto original. O aspecto e o prazer que ele dá de origem. Para o que ele foi feito. E o trabalho tem de ser feito com muito cuidado. A carrinha estava toda pintada. Não pode haver descuidos. Não pode haver nada. Claro. Então houve muita coisa. Foi um trabalhinho ali mais d'orivos. Tem de se ter mais cuidado. Depois ele agarrou ainda fez um talha automóvel. Então para não queimarmos assim um cliente com muita facilidade. Sim sim a carrinha está. A carrinha está rigorosamente imaculada. Tanto por dentro e por fora. Está aqui. Parece ser doce tanto. Com 163 mil quilómetros. Não. Foi um trabalho que gostámos de fazer. Porque o Ricardo também é uma pessoa imocável. Sempre agarrou. Foi muito simples. Olha. Quero aqui. Quero ali. Não quero que alteres aqui. Então. Disse-me o que é que queria especificamente. Não é aquele cliente que não sabe o que é. Não sabe o que é. Ela agarrou. Chegou disso. Tocou nos pontos essenciais. E nós só tivemos de resolver o problema. E depois teve uma parte ainda mais fácil. O material para isto. Do material que ele quis. Que é quase tudo IPD. É um material bastante expendioso. Mas é de qualidade. Mas é de qualidade. Mas é de qualidade. Quando o cliente não tem problemas. A nível financeiro. E de resolver. E sabe o que quer. E quer isto. Quer margo. E quer bom. É um projeto que não se alonga muito em tempo. Apesar de ter demorado algum tempo. Apesar de ter demorado algum tempo. Porque o material não chega. Com assim com tanta facilidade. Porque vem fora da comunidade da Pei. Aperta-se mais tempo. Depois há peças que chegam primeiro. Mas precisamos das outras. Para fazer aquele. E a carrinha. O máximo que ficou. Foi duas semanas imobilizada. Foi mais ou menos. Foi mais ou menos. Tivemos um bocado. Por causa de certas coisas. Mas de resto. O projeto que todos gostaram de fazer. Ele ficou satisfeito. Era a nossa preocupação. Ah não. Está muito completo. A carrinha está muito completa. Ficámos todos contentes. Não. Eu até estava naquela. Quando me falaste da carrinha. E pá. E digamos que. Não era uma carrinha. Que encaixasse aqui muito bem. No meu tema. Original. E tal. Mas eu disse. Ah não. Espera aí. Que isto tem 300kv. Já entro no tema. Já entro no tema. Bem malta. Já sabem. Está aí. Tens Facebook. Sim. Qual é? Tim Soichiro. E pá. Agora é essa a parte mais linda. Mas eu ponho na descrição. Porque temos. Somos 5 colegas. E cada um tem uma parte. Depois eu manda-me. É mais simples. É mais simples de fazer. E eu ponho na descrição. Se vocês quiserem. Consultar aqui o homem. Projetos volvos. Preços. Orçamentos. Perguntem. Pode demorar um pecado. A responder. Mas não é por maldade. É trabalho. Trabalho. Por acaso. Já hoje estarmos aqui. Também está a cabo da semana. Perguntei aqui ao homem. Ele quando puder responde. E já sabem. Quem tem volvos. Quem gosta de volvos. Já tem aqui um sítio. Especializado em volvos. Já não tem desculpa. Tá malta. Fiquem bem. Já sabem. Subscrevam. Partilhem. Agora eu acabo sempre os vídeos com o gás. Com o gás. GÁS. Mais um gás. Mais um gás. Mais um gás. Vamos arrancar aqui. A carrinha. Com 380 cavalos. Eu vou ser um grande nave nisto. Não. Não. Estás à vontade. Desculpa. É triste. Não vai chegar outra vez. Saffei-me. Saffei-me. Não escreveu muito e a carrinha andou para a frente. É triste.